Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Metson YouTube, eu sou meteorologista Estel Cis. Aquele convite de sempre, te inscreve aqui no canal, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário pra gente, que é muito importante. Aqui em Metson.com você pode acompanhar as informações mais atualizadas. E nós temos aqui um balanço da primavera. A primavera foi excepcionalmente chuvosa, os números são, assim, surpreendentes. Não digo surpreendentes porque estavam previstos, mas realmente números excepcionais de chuva. A gente fez a contagem ali do trimestre, setembro, outubro, novembro, o quanto que choveu em diversas cidades aqui do sul do Brasil. E realmente foram volumes muito altos históricos, né? Tivemos cheias históricas, as consequências, a devastação, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Então você acompanha em Metson.com. Previsão pra sua cidade, nosso monitoramento de raios, imagens de radar, que será importante neste fim de semana. A gente tem a chegada de ar muito quente, a temperatura já por volta do meio-dia desta sexta-feira, oscilada entre 31 e 33 graus em diversas cidades gaúchas. Acreditamos que ali no horário da máxima, entre 15 e 16 horas, poderemos chegar a 37, 39 graus. Então o combustível aí tá abundante, combustível pra formar tempestades, pra formar instabilidade. Mas no final de semana, a gente tem aí um agravante, principalmente nesse sábado, esses jatos. Essa corrente de vento nos baixos níveis da atmosfera, transportando em dar mais aquecido, reforçando. Porque quando a gente fala em ar quente, claro que a população imagina no ambiente onde a gente vive. Mas quando a gente fala em atmosfera, em fenômenos, o ar quente, a gente tem que olhar toda a estrutura vertical da atmosfera. E a gente vê que nos baixos níveis, a 1.500 metros de altura, tem essa corrente de vento, trazendo ar quente, trazendo umidade. O que faz realmente as nuvens de tempestades, os cúmulos limos, se desenvolverem de forma rápida, trazendo risco de pancadas de chuva. E já começamos o mês de dezembro com características típicas. Nesta sexta-feira, chance de chuva isolada, também com alguns temporais na fronteira com o Uruguai. No final de semana, esse quadro de instabilidade, ele evolui mais pelo Rio Grande do Sul. E numa condição típica de verão, que significa pancadas de chuva, de curta duração, e que podem ter severidade acompanhando essa chuva. Que é raios, rajadas de vento, também granizo, em razão do calor, em razão do aquecimento. Essa característica típica de verão, ela será muito marcada no sábado, no domingo. Toda essa instabilidade, ela vai formar uma frente fria, que é um fenômeno um pouco mais abrangente. Então, a chuva pode ser um pouco mais duradoura, especialmente na metade do sul e oeste do estado. Então, eu trouxe aqui o campo do modelo WRF. Previsão aqui para o domingo, pela manhã, eu coloquei aqui o mapa de chuva. Depois eu vou mostrar direitinho no final de semana, mas aqui, para mostrar justamente isso. Pela manhã, a gente tem bastante chuva aqui na metade do sul e oeste. Essas áreas em vermelho, 40, 50 milímetros em seis horas. Costa Doce, Zona Sul. E vejam essa área aqui em branco, sem chuva no começo do domingo. O que significa que pela manhã tem sol, tem calor, temperatura alta. Mas, da tarde para a noite, o cenário muda. A chuva se espalha. Essas áreas coloridas é a chuva. Então, da tarde para a noite, a chuva avança do centro para o norte do estado. Só que com uma característica diferente. Aqui na metade do sul, a chuva é mais abrangente, mais generalizada. Ela corre desde a madrugada até o turno da manhã. Na metade do norte, a chuva será muito irregular no domingo. E algumas áreas falhadas. O que significa que algumas áreas até pode ser que nem chova no domingo à tarde. São pancadas mais localizadas. Essas condições típicas de verão, porque o domingo ainda tem 32, 34 graus na metade norte do estado. Então, tempestades com raios, com rajadas de vento e granizo podem acontecer, concentrando chuva em pontos isolados. E essa chuva aqui da fronteira oeste, da metade sul, ela pode trazer transtornos. Aqui a previsão para o sábado. O sábado já com chuva na metade oeste e sul do estado. Vejam essas áreas em azul. É mais nebulosidade. Alguma chuva passar girando na metade norte. Acho que também terá um sábado escaldante, de muito calor, inclusive aqui na Grande Porto Alegre. Mas as áreas da campanha, da fronteira oeste e também departamentos do norte do Uruguai, centro da Argentina, com acumulados de 50 a 70 milímetros aí no começo, ao longo do sábado, que já pode trazer transtornos. E no domingo, vejam, toda essa faixa que continua praticamente a mesma área. Então, tem risco de alagamentos de transtornos ali em Alegrete, Rosário do Sul, Paraí, Santana do Livramento, se estendendo para a região de Uruguaiana, aqui Bagé, região também já na direção da Serra Sudeste. Então, vejam, tem uma área nessa escala mais de bege que está na faixa dos 100 milímetros. Isso é chuva em 24 horas para o domingo. Então, essa faixa da metade sul, nas áreas em amarelo, 40 milímetros, mas do vermelho para essa escala de bege, na casa de 100 milímetros. Então, bastante chuva aqui no final de semana, em áreas da metade sul e oeste, que na primavera não tiveram tão chuva, agora em tanta chuva, inverte o sinal. E na metade norte, chuva muito irregular, com sol e calor previsto aqui, então, para o domingo. Aqui, a projeção de acumulado de 72 horas. Ele está somando a chuva de 72 horas, o modelo WRF, que ele é mais detalhado, e vejam como concentra a chuva aqui, entre a campanha e oeste gaúcho, departamentos do Uruguai, com volumes acima de 100 milímetros. Tem partes aqui do Uruguai com 150 milímetros. Então, bastante chuva na metade sul e oeste. E vejam como tem diferentes cores aqui na metade norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o que significa justamente aquela chuva de verão, isolada, concentrada e mal distribuída. Então, na metade norte, é chuva de verão no final de semana. Sábado tem mais sol, se prolonga mais o tempo aberto, esquenta mais. O domingo já tem mais umidade, nebulosidade. Mas, em ambos os dias, chove da tarde para a noite, com essa característica de pancadas de curta duração e que pode ter temporais. Mas, na metade sul e oeste, preocupa o volume e a quantidade de chuva, porque pode trazer alagamentos, pode trazer transtornos um pouco mais amplos, afetando várias cidades ao mesmo tempo. Então, esse era o recado da sexta-feira, a gente queria aqui estar falando de praia, de sol, de calor, mas temos que alertar, temos que informar. Siga nos acompanhando nas redes sociais, lá estaremos acompanhando, monitorando a evolução de toda essa instabilidade e fiquem atentos aos alertas aí das autoridades locais e cuide a sua região, você que sabe onde tem problema, onde alaga. Então, procurar evitar essas áreas nos momentos aí de chuva mais pesada, de chuva mais forte e também de temporais. Até mais, gente.